Em 2019, mais de um milhão de pessoas confirmaram presença em um evento que pretendia fazer uma suposta invasão da ultra-secreta Área 51, localizada em Nevada, nos Estados Unidos. O objetivo dos participantes seria descobrir o que acontece na base e libertar os supostos alienígenas que estariam vivendo naquelas instalações secretas. Claro que o evento é uma piada, mas ele existe por um motivo. Ainda não está muito claro o que acontece nesse local de 12.950 km² e que está localizado no meio do deserto. A base existe desde 1955 e foi usada pela primeira vez pelo governo dos Estados Unidos para testar o avião espião U-2 por causa de sua localização remota. O lugar realmente existe? Mas até hoje, o governo norte-americano não confirma nem nega as teorias sobre esse local, o que aumenta o número de conspirações. Entre as hipóteses está de que os alienígenas e ovnis encontrados aqui na Terra seriam levados para a base a fim de serem estudados. Além disso, novas espaçonaves secretas seriam testadas ali. Será mesmo que tudo isso faz sentido? Recentemente, uma torre em formato triangular foi revelada como sendo uma das construções da Área 51, o que aumentou ainda mais o número de teorias. No vídeo de hoje, veremos um pouco sobre essa estrutura e como essa base militar ultra-secreta se tornou tão misteriosa. Mas antes, inscreva-se aqui no canal e ative o sininho de notificações. Assim, você apoia o mundo desconhecido e nos motiva a continuar com o nosso trabalho. Geograficamente falando, não há nada de muito especial na Área 51. Literalmente, trata-se de uma base do exército estadunidense, localizada a aproximadamente 130 quilômetros a noroeste de Las Vegas, em Nevada, nos Estados Unidos. Entretanto, apesar de termos dito que geograficamente a Área 51 não é nada demais, dificilmente alguém conseguiria conceber um alvo mais popular entre os teóricos da conspiração do que este. Principalmente aquelas teorias ligadas a qualquer coisa que possa ter vindo de algures no universo. É aí que esse lugar se mostra ainda mais popular na boca de teóricos da conspiração. Histórias certamente não faltam. Quando o assunto é a Área 51, as principais teses e mistérios falam em um local onde acontece a execução de engenharia reversa de OVNIs ou coisas do tipo. Esse tipo de estudo, que supostamente aconteceria ali, seria realizado a fim de aprender a tecnologia miraculosa que permitiria aos extraterrestres vir de tão longe para passar uma espécie de excursão no meio de um deserto nos Estados Unidos ou alguma outra parte do planeta Terra. O fato é que, realmente, contos de supostas aparições não faltam. Dissecações também não faltam. Naturalmente, principalmente nesse local. Há quem diga, inclusive, que alguns espécimes vivos de alienígenas estejam secretamente escondidos pelas instalações da famigerada Base Norte-Americana. Há quem vai ainda mais longe em suas suposições. Certos teoristas dizem que quem realmente puxa as cordas na Área 51, por assim dizer, é uma raça de extraterrestres e que são eles que comandam essa zona. Pra quê? Aí é que vem a melhor parte. Seu objetivo seria produzir uma raça de seres híbridos, uma espécie que fique entre um alienígena e um ser humano com genes combinados. Por sua vez, essa espécie eventualmente tomaria a Terra. Para aqueles que defendem esta tese, há uma justificativa. Os extraterrestres teriam perdido a capacidade de se reproduzir. Porém, como bem sabemos, só de pensar nessa teoria, nada chega a ser oficial e é visto por parte dos cientistas como uma teoria bem estúpida. Bem, mas o que há de realmente concreto em toda essa história criada ao redor da Área 51? Difícil saber, já que se trata de uma base absolutamente vedada contra olhares de amadores curiosos, assim como a maior parte das instalações de cunho militar. Mas certamente, segundo pensam alguns, é possível realmente efetuar alguma engenharia reversa, por assim dizer, para chegar à origem de toda essa mitologia e burburinho. E é isso que as pessoas têm tentado fazer já há algum tempo em busca de respostas desse lugar que é visto como um dos mais misteriosos da Terra. Mas como surgiu todo esse enigma em volta da Área 51? O local é mesmo uma zona de testes aliens? A Área 51 começou a se tornar o foco das especulações ufológicas ao final da década de 1980. Basicamente, no momento em que um sujeito chamado Robert Bob Lazar veio à mídia afirmando ser um ex-funcionário dessa base militar. Lazar afirmou na época que havia trabalhado, entre 1988 e 1989, em um setor denominado de S-4. Segundo ele, ali as tarefas seriam bem pouco usuais. Esse cientista seria incumbido de realizar engenharia reversa em espaçonaves extraterrestres de formato discoide, como ele a chama. Sim, no plural. Já que, de acordo com ele, pelo menos nove modelos distintos foram profundamente investigados por ele e por sua equipe. A ideia seria descobrir e, posteriormente, tomar propriedade da tecnologia de propulsão utilizada pelas raças alienígenas avançadas que haviam desembarcado por aqui. Ainda de acordo com ele, o trabalho lhe foi originalmente apresentado pelo Dr. Eduard Teller, ucraniano também conhecido como o pai da bomba H. Toda teoria da conspiração deve ter sua dose de dados vagamente científicos, como todo bom escritor de ficção científica bem deve saber. Para Bob Lazara, a consubstanciação do que ele pregava em artigos para rádio e TV era o Unumpentio, um elemento químico, transurânico e radioativo de número atômico 115, obtido apenas de forma sintética até hoje. De acordo com o teorista, o Unumpentio era a fonte principal utilizada para a propulsão das espaçonaves alienígenas desmanteladas pelo governo estadunidense. Lazara afirmou que a tecnologia consistia no bombeamento do material com partículas, o que acabava por amplificar a sua força nuclear, gerando uma distorção do campo gravitacional. Dessa forma, os discoides poderiam alterar dramaticamente a sua relação com o espaço circundante, consequentemente encurtando as distâncias percorridas de acordo com o destino mapeado. Lazara afirmava que os estoques do poderoso material haviam sido o presente de uma civilização extraterrestre para os povos da Terra, que deveriam utilizá-los em seus próprios veículos. De fato, a existência concreta do Unumpentio foi confirmada por uma equipe de cientistas russos e americanos em 2004, quando o grupo conseguiu produzir um isótopo instável do elemento 115. Mas já no que se refere à teoria de Lazara, entretanto, um de seus críticos afirmou que o isótopo obtido em laboratório era incrivelmente efêmero, com uma meia-vida da ordem de apenas alguns segundos e não de anos, como dizia o físico. O contra-argumento de Lazara baseava-se no fato de que o Unumpentio das naves da Área 51 havia sido composto em formações estelares distantes. Isso os tornaria mais estáveis do que suas contrapartes obtidas em laboratório por meios convencionais. E foi dessa forma que todo o mistério sobre a Área 51 começou oficialmente, por assim dizer. De lá pra cá, as teorias sobre essa base secreta vão de simples depósitos de armas a esconderijos de extraterrestres. Seguindo essa ordem, uma estranha estrutura foi construída na famosa Área 51, e inclusive é possível vê-la na plataforma do Google Earth. Embora esta seja uma notícia um tanto quanto antiga, a história da intrigante construção voltou a ser notificada na web recentemente, poucos anos atrás. As imagens da construção que muito se assemelha a uma torre não são as melhores possíveis, mas através dessas fotografias de baixa resolução se pode apreciar uma estranha estrutura escura de forma triangular. Se você quiser ver a torre por si mesmo, você pode fazê-la introduzindo as coordenadas no Google Earth. Estimativas de estudiosos colocam o tamanho da torre em cerca de 21 metros de altura e 9 metros de largura. O software de reconhecimento automático de estruturas do Google classificou o edifício como uma nova torre de testes construída em 2007, mas nem todos concordam com essa explicação. Devido a sua forma e tamanho em comum, entusiastas do fenômeno OVNI acreditam que a torre deve ser um obelisco alien, um farol de algum tipo, dedicado a orientar as naves extraterrestres que, segundo rumores, pousariam regularmente na Área 51. O que faria uma construção como essa no meio do deserto e justamente em tão secreta zona militar extremamente protegida? Segundo os teóricos conspiratórios, essa torre não apresenta detalhes suficientes para uma análise aprofundada. Isso é lamentável, mas nada pode ser feito e as únicas imagens disponíveis são as tomadas por satélites geoestacionários e são de baixa qualidade. O espaço aéreo acima da Área 51 é uma zona de exclusão aérea para aviões civis e severas restrições são também aplicadas no nível do solo. Por isso, não é sequer possível chegar perto da torre triangular para tirar conclusões. Usando a razão científica, é bem provável que a chamada torre alienígena da Área 51 seja algo que sirva a um propósito muito mais mundano do que os obstinados teóricos da conspiração nos dizem, embora o secretismo em torno dessa base no meio do deserto garanta intermináveis especulações sobre sua utilidade. E isso nos faz voltar à história de Bob Lazar, que ficou interminada. Bob Lazar foi fortemente desacreditado nos anos subsequentes à sua revelação da Área 51 e de suas supostas experiências ultra-secretas. Acontece que se constatou que, em vez de um grau no respeitado Meade, Lazar possui apenas uma colocação em um antepenúltimo lugar em sua escola secundária. Por isso, seus ideais e opiniões passaram a ser vistos como loucura. De fato, os próprios Estados Unidos já tornaram pública há muito tempo a existência da Área 51, e isso não é nenhuma novidade. Entretanto, após inúmeras teorias da conspiração e após um número igualmente enorme de contribuições de Hollywood para a mitologia do local, é pouco provável que a Área 51 deixe o imaginário popular tão cedo. E o motivo pode ser tão velho quanto a própria humanidade. O vácuo deixado por informações concretas pode ser ocupado por praticamente qualquer coisa. Não importa se sejam notícias verdadeiras ou teorias misteriosas, isso sempre mexe com a imaginação do ser humano. Ei, você gosta de curiosidades sobre lugares desconhecidos e mistérios ao redor do mundo? Então venha conhecer o canal Mundo Curioso. Eu me chamo Joana e te convido a vir comigo conhecer um mundo de coisas novas. Espero por você! Beijo, meus amores! Tchau! Tchau!